Oi pessoal, bora lá confeitar esse bolo. Ele tem 25 centímetros de diâmetro por 10 de altura, tá bom? O recheio dele foi de ninho com limão. Todos os dois recheios já tem aqui no canal, tá bom? É só você dar uma procuradinha aí. Pessoal, tem vários vídeos de receita, de decoração, super bacanas aqui no canal, tá? Só você dar uma fusticadinha aí no nosso canal. Então, vamos lá. Eu tô passando aí chantilly, é o chantilly simples, tá? Eu coloquei um pouquinho de leite condensado porque eu senti que ele tava um pouco poroso. Então, eu coloquei um pouquinho de leite condensado pra tirar essa porosidade dele, tá? Fui passando aí com o bico perlé. Precisa ter esse bico, Lorena, pra passar o chantilly no bolo? Não! É porque eu tenho ele, tá? Por isso que eu uso. Mas você pode passar só fazer o buraquinho no saco de confeitar e ir passando ele. Inicialmente, eu peguei essa espátula minha, que é uma espátula de plástico, tá? Aquela simplesinha, custa 5 reais pra começar a fazer. Depois eu vi, ficou legal, ficou bacana o desenho, tá? Faltava eu dar um acabamentozinho. Mas eu pensei, não, não vou usar essa aqui, não. Troquei de espátula, peguei uma outra, que é a do Fábio, né? Que eu já mostrei aqui pra vocês. Ela tem esse desenho aqui, eu usei, ó. Bem bacaninha, eu falei, essa espátula, eu tô doida pra usar ela, esse acabamento, e eu ainda não tinha usado. Então, eu fui fazendo aí. Gente, o trabalhado com a espátula, muita gente tá tendo dificuldade, ou achando que não tá ficando 100% lisinho. Vamos lá. Você tem que tá, em relação ao seu bolo, a uns 45 graus. A sua espátula tem que tá quase que toda encostada no seu bolo, tá? Eu tô fazendo aí na velocidade normal, que normalmente eu tô fazendo mesmo, tá? Não acelerei, nem diminuí a velocidade. É desse jeito. Eu faço bem devagarzinho mesmo. Pra usar essa espátula, é importante duas coisas. Que você tenha uma bailarina, porque essa sim eu acho importante ter, pra sair um trabalho bem bacaninha. E também que a sua bandeja seja lisa, seja reta. Tem bandeja de papelão que elas são retas, tá? Ou você faz o trabalho em uma bandeja reta, ou mesmo em cima da sua bailarina, e transfere para um prato. Ou você faz num prato onde ele já é liso. Que esse é o meu caso. Que eu tô usando aí o meu prato de vidro. Outra coisa. Muita gente me pergunta, Lorena, esse prato de vidro seu, onde que você compra? Gente, eu mando fazer, tá? Eu vou na vidraçaria, chego lá e peço. Eu quero um prato com a circunferência. Por exemplo, esse bolo tem 25. Então, esse prato tem 35 de diâmetro. Sempre 10 centímetros de diferença em relação ao seu bolo. Pra ficar 5 centímetros de prato pra cada lado. E se você quiser fazer um trabalho de bico, ou alguma coisa assim, você tem espaço, tá? E peço ele pra fazer ele liso, sem nada, né? Só mesmo um acabamentozinho na lateral. E que ele tenha 8 centímetros de espessura. Lorena, mas é muito grosso, 8 centímetros. Sim, mas eu quero uns pratos bem resistentes. Esse prato já caiu de cima da minha pi e não quebrou, tá? Então, ele é resistente. Ele é muito bom. E façam de 6 a 8 milímetros, tá, gente? O cliente me devolve, ele tem 3 dias úteis pra me devolver. Tem um ano que eu tô trabalhando e eu não tive problemas ainda em relação ao prato. Sempre devolvem. No máximo, atrasou um pouquinho, ou alguma coisa assim. Mas sempre me devolvem, tá? Agora eu peguei aí a minha régua. Gente, vai com ela praticamente reta. Quase em 90 graus em relação ao seu bolo. A uns 80 graus. E vai passando na sua borda, tá? Seja com a sua régua, seja com a sua espátula. O que você achar melhor, tá? Então, aí você vai fazendo as suas quinas. Eu amo quina bem certinha. Então, aí eu sempre capricho bastante aí na minha quina, porque eu gosto, tá? A espátula que a gente passou na lateral, se você quiser, achar que não tá bem lisinho, seu chantilly no dia tava poroso, não tava bacana, você pode aquecer ela no fogo. Igualzinho eu faço mesmo. Eu não fico aquecendo ela no fogo, a minha régua. No caso da espátula, por ela ser, né, de metal, também você pode fazer isso, tá? Eu, às vezes, faço isso sim. Eu aqueço ela, ponho na mão, temperatura que a minha mão aguenta, tá? Não vai me colocar um negócio fervendo aí, que vai derreter todo o seu chantilly, tá? E vou passando na lateral. E na parte de cima, a mesma coisa. Eu lavo a minha espátula, né, tiro o resíduo do chantilly anterior, dou uma aquecida nela e vou passando em cima até ficar bem lisinho. Agora a gente vai passar pra coloração. Essa coloração que eu usei foi esse pó da FAB aí, o dourado. E eu peguei a minha solução alcoólica neutra da FAB. Eu gosto muito dessa solução, eu sempre digo e repito isso. Eu gosto dela, porque ela, eu vejo que dá um brilho diferente. Eu sempre usei vodka. E depois que eu passei a usar ela, eu vi uma diferença bem grande. Aí eu tô passando com o meu aerógrafo. Por que eu tenho? Porque se eu não tivesse, eu estaria passando com a minha bombinha, tá, gente? A bombinha funciona do mesmo jeito que o aerógrafo. Porém, o aerógrafo é rápido, tá? E ele, a gente consegue direcionar bem direitinho pra onde que a gente quer. Esse é o diferencial do aerógrafo. Lorena, eu consigo fazer os mesmos trabalhos do aerógrafo com a bombinha? Alguns. Certo tipo de trabalho que precisa de muita precisão, você não vai conseguir fazer com o seu... Com a sua bombinha não, tá? Mas alguma coisa que tem, que necessite de muita precisão. E o aerógrafo tem uma coisa. Aí, como eu ia pintar tudo, ia ficar tudo dourado, eu aproveitei e já pintei um chifre, gente. Porque eu ia fazer o bolo unicórnio e eu já tava pintando ali em cima de dourado. Aproveitei e já pintei o meu chifre também. O aerógrafo, você não pode fazer o movimento de vai e vem, tá? Porque ele fica com pingos. Vocês estão vendo aí que tem algumas manchas? Como eu vou pintar tudo de dourado, essas manchas vão sair. Mas se fosse tinta, se fosse tinta, não, se fosse corante, ia ficar essas manchas. No caso aí, é um pó. Então, eu tô fazendo uma pintura com pó, tá bom? E olha como ficou lindo o nosso bolo, gente. Só isso. Só isso. A espátula e o dourado. E a cliente fez o topper. E o topper dela super combinou. E eu achei que ficou lindo. Eu pedi pra ela me mandar um videozinho pra vocês verem como ficou bonitinho com o topper, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Olha que lindo. Tem uma música super chique e fino esse bolo, não é? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!